Parnaíba, 311 anos de história. Essa é a temática do evento que é organizado pelo Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Parnaíba. O evento ocorre entre os dias 6 a 11 de junho, aqui na Praça da Graça, centro da cidade de Parnaíba. Estamos comemorando aqui os 311 anos de história da Parnaíba. A Parnaíba, agora no dia 11 de junho de 2022, estará completando 311 anos de história. Esta programação, inicialmente com uma exposição de fotografias antigas da cidade de Parnaíba, desde o início de vila até cidade. O evento conta com uma vasta programação que incluem exposições, fóruns de discussões sobre várias temáticas e um sarau. O sarau, que vai contar com atividades culturais, poesias, arte, dança, teatro. E também nós estaremos no dia 8, 9 e 10, realizando aqui na cidade de Parnaíba, no Porto das Barcas, no Teatro Benjamin Santos, o fórum Parnaíba, Memória, Cultura, História e Religiosidade. Vários palestrantes passarão por lá com diversos temas importantes desse período. Que culminou com os 311 anos da cidade de Parnaíba. E nós teremos também aqui na matriz da Divina Graça, o trido. O trido religioso que vai acontecer também, marcando esse momento histórico. Para quem ainda não conhece, ou até mesmo aquelas pessoas que já conhecem, que venham participar conosco dessas atividades e ter mais conhecimento, ouvindo os nossos palestrantes e participando das nossas atividades que irão acontecer durante esta semana.